News ao vivo, aciona o sininho se você quiser ver as lives que ocorrem geralmente em quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite aqui no YouTube. Só faço lives aqui, não faço em nenhuma outra plataforma, tá? E as notícias de hoje foram indicadas pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Joe Gaspar, pelo Vito, pelo Diogo, pelo Scalcio, pelo Marlon e diversas outras pessoas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas das notícias que estão acontecendo no nosso desgoverno, tá? A primeira delas é, Rede de Supermercados Dia planeja vender operações no Brasil, diz Jornal. Olha que interessante, tem uma rede de mercados muito grande, tá? Aqui na minha cidade tem, tinha ou tem, um mercado dia desses, são aqueles mega, é tipo um atacado, né? Gigantesco, né? Exclusivo, Rede de Supermercados Dia contrata banco para vender operações no Brasil. Então, olha só, há 19 horas atrás, há 20 horas atrás, tá? Então, tipo assim, já tá meio que certo que o dia vai ser do Brasil. Para quem não sabe, tem uma outra rede macro, não sei o quê, que é mais para o norte, para o nordeste do Brasil, que já anunciou o fechamento. Agora, se eu não me engano, dia 2 de janeiro, ou dia 2 de novembro, ou dia 3, ou dia 4, alguma coisa assim. Nessa primeira semana de novembro, eles iam encerrar, fechando todas as lojas, vendendo todo o estoque e iam embora, tá? Então, mas vamos lá, vamos lá que a desmelhora do Brasil aí está desmelhorando. Olha só, Brasil cria 211 mil empregos formais em setembro, com queda de 24% em relação ao mês do mês 2022, tá? Então, nós estamos criando menos empregos do que ano passado. Brasil cria, daí tá aqui, 211 mil e 700 vagas formais de trabalho no mês de setembro. Brasil cria, papapá, pior resultado da série histórica. Galera, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, desde que começou a medir o índice de emprego, desemprego e criação de vagas, esse é o pior resultado desde que começaram a medir. Eu não achei qual que foi o ano que começaram a medir, mas com certeza deve fazer no mínimo 20 anos que começaram a medir esses dados, né? Mas, olha só, mas o governo tá falando que as empresas, o governo, lembra que falaram agora, poucos dias atrás, que fechou 700 mil empresas, né? E o pessoal, não, não fechou nada não, o governo falou que abriu, lembra que o governo falou que abriu 1.2 milhão de empresas? Sim, abriu 1.2, mas fechou 2 milhão, tá ligado? Tipo, pô, tá com um déficit de 700 mil empresas no mês, mas ok, né? Segundo o governo, em vez de ter fechado 700 mil empresas esse ano, abriu 1.2 milhão de empresas esse ano. Confia, confia porque é petista, né? Confia porque a máfia estatal que tá lá, os ex-condenados, os ex-presidiários, voltou toda aquela mesma mamata que tava antes, né? Então nós temos aqui a controladora do Starbucks e Subway, a Italy, no Brasil, pede recuperação judicial, né? Então tinha essa empresa aqui, essa tal de Italy, Italy, né? Ela é dona das marcas Starbucks e Subway dentro do Brasil, tá? E parece que ela tá sem pagar os royalties e tanto o Starbucks quanto a Subway entraram com ações judiciais pra essa empresa parar de usar Starbucks. Então, se nada mudar, se nada der certo, não vai ter mais Starbucks e nem Subway dentro do Brasil. Faz o Italy, os ambos eram iguais. Bolsonaro também ia fazer o Starbucks e o Subway quebrar, não é mesmo? Aqui nós temos aqui o Carmelo Neto, urgente. A base do governo do PT acaba de aprovar que os cearenses paguem pelas águas da transposição. Iniciativa do governo em conjunto com o governo Lula. Votei contra, peço que compartilhe o maso. PT é perverso, tá? Eu até vi algumas pessoas falando sobre a transposição do rio lá, São Francisco, que chegou água no Nordeste, que não sei o que lá. E, assim, eu vi algumas pessoas falando que o Lula mandou lá vir as retas escavadeiras lá e soterrar lá e parar de enviar água pro Nordeste pra manter o pessoal pobre, escravo, como sempre, né? Eu realmente acho que isso é fake news, tá? Eu acho que o Lula, ele é um bandido, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele é um ex-presidiário, ele é tudo isso, entendeu? Eu acho que ele é tudo isso, tá? Mas eu não acho que ele seria tão maquiavélico de botar as retas escavadeiras pra tampar o bagulho e pra não chegar água pros caras. Mas aí vocês vão me corrigir, eu tenho certeza, né? O presidente Lula anuncia o perdão de 100% dos juros do Fies para quem estava devendo. Fiz vídeo criticando o Fies aqui há muito tempo, onde eu falei pra vocês que o Fies fez com que as faculdades dentro do Brasil duplicassem ou triplicassem de preço, né? Chegou o governo Lula e falou que o filho do pobre também podia ter faculdade, né? Fazer uma faculdade de engenharia pra hoje virar Uber, né? Onde eles pegaram o valor das faculdades e falaram, ah, o governo vai poder emprestar pra qualquer pessoa 80 mil reais aí pra fazer uma faculdade. O preço de todas as faculdades que eram mais baratas que essas passaram a ser 80 mil. Então o governo novamente tenta colocar a mão e só piora, né? E aí tem aquela parada ali que agora eles pegaram todas as dívidas, né? Todos os juros das galera que não conseguiu pagar, né? Muita gente, obviamente, fez faculdade superfaturada, não conseguiu retornar o emprego ganhando um aumento salarial pra compensar aquela prestação que ele tem que pagar da faculdade que ele fez financiamento, né? E ficou devendo e criou muitos juros. E o governo Lula, pai dos pobres, perdoou todo mundo, botando o nariz de palhaço aí em todo mundo que pagou suas contas em dia, né? O Brasil é uma máquina realmente de dar benefícios pras pessoas, pras piores pessoas da sociedade. Não que quem tenha ficado devendo uma porcaria de uma mensalidade do Fies é uma pessoa ruim, mas todas as outras coisas que o PT faz sempre beneficia os bandidos, os ladrões e as pessoas ruins, né? Mas vamos lá. Lula envia ao Congresso Nacional projeto de lei que retoma a cobrança do seguro DPVAT. Lembra do seguro DPVAT? O DPVAT deixou de ser cobrado no governo Jair Bolsonaro desde 2020. Agora vai ter que pagar DPVAT também, vai ter que voltar a pagar DPVAT. Todos aqueles impostos que tinham morrido estão voltando e voltando com uma força muito grande, tá? Reforma tributária gera uma corrida aos cartórios, né? Então, olha só, pra vocês entenderem, se você quiser fazer com a lei velha uma doação em vida, sei lá, meu pai tem uma casa e ele quer botar essa casa no meu nome. Ele tem que pagar 3% de imposto. Agora vai ser um pouquinho mais, tá? Vai ser só 22%, tá? Então vai sair de 3% pra 22%. Isso aqui, cara, eu não sei até se isso aqui não é inconstitucional, tá? Porque, teoricamente, nenhum tributo, ele pode ser tipo... Ele é tão alto que ele pode, tipo, ser um tributo que confisca o teu bem. Cara, 22%. Olha só, olha que interessante. Vamos parar pra pensar no cenário hipotético que teus pais querem dar a casa deles pra você, né? Então, os teus pais trabalharam a vida inteira pra comprar uma casa. Pagaram impostos, se fuderam a vida inteira, pagaram juros, pagaram financiamentos, se ferraram pra fazer uma casa, tá? E compraram a casa deles lá de 200 mil reais. Só que isso já faz 10 anos. Só que isso já faz 20 anos. E hoje o governo fala que a casa dos teus pais vale 600 mil. Olha que interessante. Então, claro, eu tô usando um número completamente aleatório aqui, mas é isso que acontece. Então aquela casa que foi pago 200 mil, agora, teoricamente, ela vale 600 mil. Sabe por quê? Porque é a prefeitura da tua cidade que vai falar quanto que ela vale. E aí, pra colocar essa casa aqui no teu nome, é vezes 22%. Tá? Só 132 mil. Se os teus pais morrerem hoje, e tu tiver que pegar essa casa que eles compraram por 200 mil há 20 anos atrás, você vai ter que desembolsar 132 mil. E se você não tiver dinheiro pra pagar? Ah, meu queridão, perdeu. A casa vai pro Lula. A casa vai pro Deus Estado. Então, tipo, isso que eu acho uma loucura completa, né? O Estado fala quanto que a tua casa vale e quanto que tu vai ter que pagar de imposto. Era 3%. Agora, vai pra 22%. Um reajuste democrático aí no impostinho, né? Lula anuncia intervenção com GLO. Isso aqui é simplesmente o Lula fazendo meio que uma lambança esquisita. É um negócio esquisito que eles estão fazendo aí pra botar o exército nos portos. Pra cuidar, pra garantir que vai funcionar. Não sei, tá me parecendo desculpa pra trazer narcotráfico e bomba nuclear pro Brasil escondido. Eu não sei, eu realmente não entendi isso aqui. Olhei o vídeo do Ancaps, olhei o vídeo de várias pessoas comentando sobre isso aqui. Eu ainda não entendi qual que é a ideia do Lula aqui, tá ligado? Realmente não ficou claro. Aqui, ó. Lula assina decreto que dobra imposto sobre armas de fogo e munições. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, que incide na venda de armas de fogo e munições, passa de 29% para 55%. Isso aqui eu comentei pra vocês. Isso aqui o que que é? É desarmar o pobre, tá? Porque o rico vai continuar tendo arma, meu irmão. E é aquilo lá que eu falei, né, cara? Se o bagulho é... Se é somente a carga tributária que sobe, a única pessoa que vai ser prejudicada com isso é o pobre, cara. É a única pessoa que vai ser prejudicada com isso é o pobre. O rico, ele realmente não vai ser prejudicado com isso, tá? Mas mais uma babaquice aí que o governo fez aí, tá? Então, olha só, nós temos aqui no final do nosso vídeo, nós temos aqui o nosso impostômetro. Já foi extraído da parte produtiva da sociedade e passado pra classe improdutiva. 2 trilhões 535 bilhões de reais, tá? Vale lembrar que o SUS custa 180 bilhões, tá? Então, tu tira 180 bilhões do SUS, tira uns 200 bilhões aí do Segurança Pública, tira 200 bilhões aí da Educação, tem uns 2 trilhões de dinheiro aqui que vão só pra roubar dinheiro de vocês. Tá certo que aqui 1 trilhão, na verdade, 53% desse orçamento aqui é só pra pagar a aposentadoria da galera, né? A aposentadoria da galera que ganhou o salário mínimo e também da aposentadoria que acumulou 3 vezes de algum deputado que ganhou um pouco mais de 100 mil reais por mês de aposentadoria por mês, né? Então, é pra isso que vai a boa parte. Mais de 50% de todo o nosso orçamento é pra pagar as aposentadorias. Não tô reclamando aqui de quem ganhou o salário mínimo, quem ganha 2, quem ganha 3. Tô reclamando aqui desses caras que ganham 30, 40, 50, 200, 300, pra não dizer mais de meio milhão de reais aí de diversas aposentadorias que o pessoal acumulou durante a vida e hoje tem um direito adquirido de receber esse dinheiro ad eternum, né? E aí casa com uma guriazinha de 20 e poucos anos e quando ele morrer, passa pra esposa essa aposentadoria porque também é um direito adquirido. Stonks, não é mesmo? Então trabalha, vamos acordar cedo também pra trabalhar bastante pra alimentar esse leviatã aí que não para de roubar o nosso dinheiro, né?